Foi muito triste. Eu fico emocionada. Existiu uma expectativa muito grande das pessoas, de nós. Era um evento muito sonhado, muito planejado. Então foi ao mesmo tempo muito triste, ao mesmo tempo um momento de incerteza do mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo naquele momento, o que iria acontecer com a nação, com o mundo, com o planeta, com as pessoas. Então era um momento de incerteza, mas de maturidade, de compreender que isso garantiria a saúde de todas as pessoas e era uma decisão realmente que eu precisava tomar e que não foi fácil tomar. Eu busquei muita orientação, rezei muito, fiz todas as técnicas que eu sabia, me conectei com os meus mestres, buscando realmente o que eu deveria fazer, porque envolvia a vida de milhares de pessoas, investimento que nós fizemos e que seria parte deles perdido. E eu precisava olhar para onde? Para o que eu estava perdendo, para o investimento feito, para a vida das pessoas, para um vírus, para as mortes, o que eu iria fazer. Então eu demorei para tomar a decisão, porque realmente eu não sabia o que fazer. até o momento que eu sinto, baseado e muito ancorado realmente na vida das pessoas, na saúde das pessoas, na proteção das pessoas, que o evento precisava ser cancelado. Foi realmente um momento muito, muito triste, assim, comunicar e fazer o posicionamento me deixava mais frustrada ainda, porque era um momento que ninguém sabia o que iria acontecer, diferente de hoje, que é mais uma decisão nesse momento onde tudo é proibido, onde já passamos por tanta coisa, parece que ela é mais segura, ela é decidida. Naquele momento eu não sabia se estava fazendo a coisa certa. Então eu precisava me ancorar em algo. E aonde que eu me ancoro para tomar essa decisão? Se eu faço esse evento e uma pessoa infectada está lá, eu estou prejudicando, matando, talvez matando pessoas. Pior do que isso, se uma pessoa estiver lá dentro infectada e uma outra pessoa for infectada, essa pessoa chega em casa e pode colocar em risco seu pai e sua mãe, que é quadro de risco. E eu acho que no momento que eu olho para isso e eu penso no meu pai, eu quero proteger as pessoas e a decisão ela foi mais segura dentro de mim, apesar de toda a tristeza realmente sentida. Eu me sentia muito frustrada e me sentia impotente porque é uma sensação de sentimento que eu não tenho dentro de mim. Eu sou uma fortaleza muito grande naquilo que eu faço. Eu tenho fraquezas, eu tenho inseguranças, lógico, mas não no meu trabalho. No meu trabalho eu sou um furacão. Nada me deixa insegura. Se você me falar o seguinte, Elaine, você tem uma palestra para 10 mil cientistas no tema tal, um tema que eu não domino. Você faz? Faço. Quanto tempo eu tenho? Você tem 20 dias, eu posso há 20 dias estudando e eu vou fazer. Nada dentro da minha área me deixa insegura. Nada. Não existe algo assim que eu me sinta desconfortável ou incompetente ou insegura. Realmente eu sou uma fortaleza naquilo que eu faço. Então eu vivencio um momento de frustração, um momento de impotência. Eu não posso fazer nada, eu não tenho poder de fazer nada. em um momento de não saber o que está acontecendo com o mundo. Porque o nosso evento, o Co-Criador Milionário, ele é cancelado 15 dias antes, 20 dias antes, quando notícias de isolamento começam a acontecer, onde as pessoas precisam ficar em casa, embora os eventos ainda não estavam proibidos. Porque se estivessem proibidos, era mais fácil, ok, né? Então isso havia começado. Por isso que eu disse que eu preciso tomar uma decisão pautada na segurança pública. Se eu sou uma treinadora e eu trabalho com isso, a saúde das famílias, a saúde das pessoas precisa estar em primeiro lugar. Eu não quero ser responsável por infectar pessoas ou talvez por mortes que venham a acontecer. Eu não conseguiria conviver com isso. Isso me mataria. Imagina você conviver com isso. Seria muito difícil. E era um evento para 10 mil pessoas. Imagina eu aglomerar 10 mil pessoas com pessoas hospitalizadas, né? Então seria uma irresponsabilidade muito grande. Então eu, Elaine, eu me sentia impotente e frustrada por não ter poder. E a parte, eu acho que mais triste que aconteceu é no momento que eu cancelo o evento. É o momento em que pessoas começam a me atacar. Porque haviam comprado passagens aéreas, haviam marcado os seus hotéis, mas pessoas, de uma certa forma, o que aconteceu num primeiro momento, que eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, o pânico se instala. E quando o pânico se instala, conforme o nível de consciência das pessoas, é salve-se eu e dane-se todos. E eu percebia que as pessoas agiam dessa forma, salve-se eu, o que importa sou eu, dane-se todo mundo. E algumas pessoas, claro que não agiram assim, mas algumas sim. Porque se o caos se instala e ninguém tem consciência do que vai acontecer, como algumas pessoas agiram, eu preciso o retorno do meu dinheiro, vocês precisam reembolsar o meu valor, e, para mim, dane-se todo mundo. Vocês são obrigados a reembolsar o meu valor. Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas estavam sendo prejudicadas. Nós também havíamos tido custos, né? Custos com local, custos com passagens aéreas, de mais de 50 funcionários. Mas, ok, a pessoa não olha para você. Ela olha apenas para o umbigo dela, ela olha apenas para a vida dela. Então, mas eu ser atacada por algo que eu, não foi uma decisão minha, é um caos, né? É um pânico instalado, é uma pandemia mundial. Então, isso começa a me agredir muito. Isso começa a me deixar realmente muito triste. Então, acho que essa parte mesmo, eu, Elaine, eu, empresária, eu, frente de um evento que era o meu grande sonho, que foi durante anos planejado, com um sorteio, né? Que faz parte da minha vida e tudo que a gente se envolveu, e, de repente, eu estar vivendo isso, eu senti até uma falta de... Poxa, é tudo o que eu ensinei, né? Eu também estava inscrita para o treinamento do Tony Robbins, para vários treinamentos que eu havia pago, e em nenhum momento eu liguei para essas pessoas e falei, ah, eu quero o meu reembolso. Porque todas as pessoas estavam vivendo pela mesma situação. Não é a questão do reembolso, é apenas uma metáfora para as pessoas compreenderem, ou até mesmo a consciência de como você se comportou. É como se fosse, salve-se eu e dane-se o mundo. O que importa é com que eu esteja bem. Assim como algumas pessoas saíram comprando, né? Estocando comida. Ok, você saiu estocando comida. Mas e o outro? O outro vai ficar sem comer? O que importa é você ter o que comer, mas e o teu irmão? Então eu compro todo arroz e feijão do mercado. Como assim? O que você vibra? Você vibra egoísmo? Você vibra na insegurança? Qual que é a frequência que você está vibrando? Né? O que você deseja para o outro? O que importa é eu ter arroz e feijão? Se faltar comida para o mundo, estou nem aí. O que importa é que eu tenha o que comer. Então percebe-se que muitas pessoas agiram dessa forma, né? E ao mesmo tempo que eu estou sendo agredida, que eu estou sendo atacada, porque eu cancelei o evento e porque as pessoas também tiveram custos, as pessoas estavam olhando realmente para a sua vida. E toda aquela espiritualidade e todo o amor ao próximo, a compaixão, o entendimento, a gratidão, né? E todo esse ensinamento que durante tanto tempo eu estava ali nutrindo na vida das pessoas, você percebe que na hora do pânico essa informação, ela se esvazia. O que importa é eu estar bem. Isso me gera realmente uma impotência, porque eu não tenho o que fazer. Eu não posso resolver o problema das pessoas. O que eu posso dizer é que todos nós estamos passando pela mesma situação, né? Todos nós. Eu também, enquanto empresária. Eu também tive prejuízo. E é uma situação mundial, uma situação que eu não tenho o poder de fazer nada, de fazer o evento, de... Enfim, eu me sentia impotente, eu me sentia amarrada. E por não vivenciar esse tipo, eu sempre tenho um caminho, eu sempre tenho uma decisão, eu sempre sei aquilo que pode ser feito. Pode não ser o melhor caminho, mas alguma coisa eu faço. E ali eu estou amarrada. E estar amarrada e querer proteger as pessoas e querer fazer com que o evento aconteça, porque as pessoas também estavam naquela expectativa, e aquela expectativa do que foi nutrido durante meses não vai acontecer, isso me traz esse sentimento de total impotência. Mas a minha consciência daquilo que eu ensino me manteve erguida. Quando? Muitas pessoas caíram nesse momento. Quantas empresas nesse momento fecharam as portas? Elas precisavam fechar as portas? Não. Elas fecharam as suas portas e emitiram os seus funcionários por medo. Por medo do futuro, por insegurança, por egoísmo, por falta de consciência. Então aí que você percebe a consciência, o conhecimento, o ensinamento, como separa o joio do trigo. Porque milhares de empresas fecharam as suas portas sem ter a necessidade. Elas não estavam mal a ponto de ter falido. Elas estavam sendo movidas, os seus empresários estavam agindo simplesmente pelo medo. E ao mesmo tempo, eu consigo sim sair num dado momento dali. Eu vivo aquela situação, eu vivo aquele luto de ver o meu sonho também acabado, simplesmente frustrado ali. Aquilo não vai mais acontecer. mas logo eu me reergo e vários projetos foram criados que até então, com o próprio Power Mind, que a gente volta a vender Power Mind, que foi uma ideia que eu tive. Power Mind está parado, mas o Power Mind pode ajudar essas pessoas. Pode ajudar o mundo. Ele tem um conteúdo incrível. Aí eu trago ele para a versão áudio e trago ele, coloco ele de volta à venda. Então outras ideias foram surgindo quando eu saio daquela incapacidade. Daquele medo, daquelas emoções que me congelaram, que me trancavam, que me travaram e que eu não tinha saída. Eu pensei em demitir todo mundo? Sim, eu também pensei. Eu pensei em fechar as portas? Sim, eu também pensei. Como num primeiro momento, durante algumas horas, eu vivo nessa Matrix. E depois eu consigo sair daí e pensei, não, isso aqui não sou eu. E aí eu consigo realmente sair de lá e mudar a minha mente, mudar os meus pensamentos e a gente volta a se reerguer. E sobre os prejuízos financeiros, além de passagens, hospedagens, tudo comprado, os aluguel de equipamento, o lugar que estava alocado, você tem como mensurar o número desse prejuízo? Olha, eu acredito que em torno de um meio milhão de reais. Isso inclui coisas que estavam sendo compradas como surpresa. imagina que eu comprei, vamos supor que eu comprei lá uma luva de neon que na hora que eu fizer uma técnica vai iluminar um estágio de 10 mil pessoas. Essas luvas, modo de falar, estão apodrecendo hoje num galpão aqui em São Paulo. Porque imagina com 15 dias do evento, né? Se o evento tem quase 10 mil pessoas, seria o maior evento presencial do Brasil. vamos supor que eu tenho uma agenda para cada um deles, uma caneta. E que essa caneta custa 10 reais, 10 vezes 10 mil. Quanto só aqui existe, né? Então, existe toda a divulgação que foi feita. Isso inclui de tráfego, de ad, de Facebook, um valor, né? Sendo trabalhado durante muitos meses. Isso inclui sim, passagens aéreas, hotel, pra toda a minha equipe, né? E isso tudo está ainda lá, parado. Enfim, é um prejuízo realmente bastante grande. Outras coisas, a gente também conseguiu, com advogados, com, né? Ter ressarcimento não lógico, mas ao menos ter a remarcação disso. Nós já estávamos com som, enfim, toda a apresentação em si do evento, né? Que inclui ali dentro, tudo já estava, obviamente, pago. Desde o momento que você fecha um contrato, que você contrata. Mas todas essas pessoas foram prejudicadas. Todas essas pessoas pararam, né? Os seus trabalhos. Então, era um momento de entendimento, era um momento também de compreensão, porque todos estavam sendo, realmente, afetados com o que estava acontecendo. e... Então, a gente calcula mais ou menos esse valor. Hoje pode ter passado disso. E... E isso, isso que é o que eu falei antes. Sugera, sim, desequilíbrio no negócio, na empresa. Um... Um... Um momento de medo. Por isso, o exemplo de outros empresários. O que faz com que eu me... me reinvente? Ok, isso aqui era o meu faturamento do mês. E agora? Não tem esse faturamento. O que eu faço agora? Então, eu preciso fazer uma rota diferente para chegar naquele mesmo local. Mas eu poderia ter ficado chorando, preocupada. Eu poderia ter entrado no pânico, no medo que se instalou no mundo. E eu, na verdade, era a pergunta que eu faço. É muito engraçado porque eu faço isso com o aluno o tempo todo. Elaine, o que você quer? Eu vou estar olhando para onde? Ok, isso aqui é o que nós temos. Nós temos uma pandemia, nós temos um momento de incerteza, um momento que as pessoas estão em casa, em que o mundo parou, todas as lojas e empresas pararam. Ok, aqui eu tenho uma realidade. E o que você quer? Eu quero... Eu quero faturar, eu quero manter os empregos na minha empresa, eu quero crescer cada vez mais, eu quero continuar crescendo independente do cenário porque é isso que eu ensino. A crise não existe. A dificuldade não existe. Eu não sei dentro da minha cabeça. Então, para onde que eu estou olhando? eu não podia olhar para cá. Isso aqui faria eu fechar os meus negócios. Isso aqui faria eu demitir as pessoas. Então, eu olhar para cá. Ok, é para cá que eu vou olhar. É para cá que eu vou olhar. E aí, a gente começa a inventar coisas dentro da empresa que possam gerar faturamento para suprir isso aqui e eu não ter que reduzir o meu quadro. Isso faz com o quê? Com que mês seguinte a esse evento, com todo o prejuízo que tivemos foi cancelado, eu estou contratando. No meio de uma pandemia onde todo mundo está em casa e que não voltaram ao trabalho, a Elaine está contratando pessoas. A Elaine tem cinco, seis vagas dentro da empresa disponível, né? Está contratando. Isso para mim foi incrível. porque o mundo estava demitindo, a Elaine estava contratando, porque a Elaine não estava olhando para cá. A Elaine estava olhando para cá. E aí, a gente traz o curso do Power Mind, em seguida eu lanço a Pono Pono dos Milagres. O que as pessoas precisam? De perdão, de amor, de confiança. E eu fui criando isso e isso nos faz crescer num cenário praticamente impossível. Tem uma coisa muito legal para eu contar em relação a isso, porque eu estava sempre olhando para cá. Mas, num determinado dia, eu fiquei durante uma tarde inteira aqui. Por quê? Porque eu fui dar entrevista para uma rádio. Já contei essa história algumas vezes. E fui dar uma entrevista para uma rádio e a rádio me coloca quatro minutos conectada com a programação que eles estão transmitindo antes de eu entrar ao vivo. Eu ia falar sobre um assunto. Eu ia falar sobre emoções de baixa frequência e de alta frequência. Era isso que eles me pediram, né? As emoções como medo, como pânico, como vibram dentro de nós, emoções de alta frequência que nos faz, mesmo diante de uma situação vulnerável, de um caos instalado, nos faz encontrar a luz, né? E esse era meu objetivo. E eu preciso ficar conectada nessa rádio durante esses quatro minutos exatamente porque eu entraria ao vivo em seguida. Esses quatro minutos afetaram a minha vida e que poderiam me levar novamente a fechar os meus negócios. O que eu ouvi nesses quatro minutos, uma pessoa que não tem a consciência que eu tenho, fecha a sua empresa. Em quatro minutos eu consegui ser contaminadas. Em quatro minutos de... Existia uma pessoa dando entrevista para a rádio nesses quatro minutos em que eu fiquei ouvindo. Essa pessoa falou tantas coisas ruins que um nível de consciência menos do que aquele que eu me encontrava me faria sim abalar, fechar e demitir todos os meus funcionários. porque durante uma tarde toda era isso que eu pensava o tempo todo. Eu ouvi em quatro minutos a situação do Brasil, o número de mortes, que as mortes continuariam, que as empresas fechariam, que não sabíamos qual seria o destino do mundo e o que eu ouço naquele momento me faz simplesmente entrar em pânico. Quatro minutos. Imagina o que aconteceu com as pessoas que todos os dias iam se informar com o que estava acontecendo com o mundo. Como que essas pessoas podem prosperar, podem ser empregadas durante uma situação dessas ou talvez salvar os seus negócios. E eu fiquei durante a tarde toda num looping infinito, numa melancolia, numa angústia, num sentimento de... um sentimento de muita... de muito medo, de incapacidade. E eu lembro que eu estava dirigindo quando eu consigo sair dali. Eu falei, opa, peraí, eu entrei na frequência. Não, eu escolho pra onde eu quero olhar. Eu vou voltar a olhar pra cá. E aí eu consigo sair desse local que eu fiquei durante umas seis horas, umas sete horas, eu fiquei aqui pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou demitir? Então eu vou ficar só eu e tal, porque vai ser melhor, pelo menos eu... E fiquei realmente nessa em quatro minutos. Então pra você ver o poder que tem as informações e o poder que tem a tua consciência positiva diante de qualquer coisa que esteja acontecendo. Então eu volto a olhar pra cá e isso faz com que novamente a gente bata as metas, a gente contrate mais pessoas. Eu tinha uma meta, um planejamento estratégico para aquele semestre. E esse planejamento estratégico ele inclui múltiplos dígitos de faturamento num cenário aonde não existia pandemia. Então eu faço o meu planejamento estratégico aonde nós temos um número de x de pessoas que queremos contratar, que queremos crescer, que queremos faturar, um número de alunos que queremos ter nos nossos cursos. Um número de investimento feito para atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas com os nossos treinamentos. E de repente tudo para, tudo para, o mercado para. E o que a gente faz? A gente precisa reinventar a rota. Nós reinventamos a rota e esse planejamento estratégico ele nunca foi cumprido, porém, o valor, o faturamento, o número de alunos que programamos em janeiro quando não existe a pandemia, durante os seis meses, o primeiro semestre ele foi cumprido. Então eu faço um outro caminho para chegar em São Paulo, mas eu chego em São Paulo. Eu tenho aqui uma meta de 10 mil novos alunos, vamos supor. Eu alcanço a meta que eu quero durante, no meio de uma pandemia, de um caos instalado, eu faço uma outra rota que eu havia planejado, mas eu chego no faturamento, no número de alunos que eu planejei lá em janeiro. Então, como que eu tenho esse resultado? Se é o mesmo cenário para todo mundo, qual que é a lógica? É a minha mente. Enquanto a pessoa está olhando para o medo, está olhando para o caos, para a incerteza, eu estou olhando para a oportunidade, para novos negócios, o que eu tenho que fazer aqui para conquistar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Então, de novo, o que diferencia as pessoas de sucesso é a capacidade que ela tem de se reinventar diante de qualquer situação e fazer aquilo que tem que ser feito. Essa rapidez, essa velocidade, ok, você entra nessa frequência, mas você sai dali. Enquanto eu fiquei cinco horas aqui, tem pessoas que estão lá até hoje, colocando a culpa no governo, na pandemia, para tudo que está acontecendo em sua vida. Foram duas catástrofes no Co-Creador Milionário. A primeira, exatamente no início. Eu acho que eu arrisco em dizer que foram as duas piores, os dois piores momentos da vida, assim, profissional. Por quê? A gente já estava com o Co-Creador totalmente pronto, praticamente lotado, faltavam 20 dias, em torno de 20 dias para ele acontecer. Era para ser no dia 4 de abril, ia ser o nosso maior evento. Então, a expectativa, não só nossa, mas de todas as pessoas que já estavam participando, era gigante. os alunos inscritos estavam divulgando o evento, eles estavam passando para as pessoas que eles amam. Nós tínhamos alunos na maioria dos países, Japão, todo mundo com passagem comprada, as nossas próprias passagens de toda a equipe, de todo o país, que nós temos home office, estavam todas compradas, local pago, a gente tinha planejado brincadeiras, diversão, ia ser um evento inacreditável. A gente realmente se empenhou muito para fazer e estava tudo pronto. Mas, começou então a pandemia e nós não tínhamos ideia de qual seria a dimensão dessa crise. A gente nem sabia se era uma crise, se não era, se algumas pessoas começaram a cancelar o evento, mas não estava nada certo, diziam que ia dar para fazer. Como a gente estava chegando próximo do evento, a gente segurou o máximo que deu. E um dia, eu estava trabalhando na casa da Elaine, ela estava viajando, estava na casa de praia dela, e a gente começou a conversar por telefone e eu estava recebendo notícias de carne de lá, acompanhando tudo e falando com a advogada, e estava mesmo muito tenso naquela época. E aí, conversando com ela, ela disse, estou voltando, era um sábado, estou voltando para casa, vamos resolver, não vai dar mais, a gente não tem como fazer isso, é muito arriscado, não só por nós, não só pelo prejuízo, mas pela vida das pessoas que iriam estar lá. pelo que se acompanhava naquela época, estava crescendo cada vez mais, foi exatamente na época que começou a morrer muita gente, principalmente na Europa, e estava chegando com tudo no Brasil, e São Paulo era um dos extremos, então, ela voltou para casa, a gente se abraçou, chorou demais o tempo inteiro, e decidimos não fazer. Então, naquele mesmo dia, nós anunciamos que o evento não sairia, e fizemos uma live de última hora, e anunciamos que não sairia, mas a gente não sabia ainda o que fazer, ninguém sabia, não se tinha a menor dimensão do que fazer. Então, a gente esperou para falar com outras pessoas, para ver o que estavam fazendo, o que as pessoas que estavam cancelando eventos estavam fazendo, e nós decidimos não cancelar, nós decidimos adiar. Então, entramos em contato com o Ibirapuera, que é o local onde estava programado para acontecer, e a gente conseguiu a data mais longe possível, não tinha outra data, todo mundo estava remarcando eventos, não tínhamos uma outra data, então, a única data disponível era em julho desse mesmo ano, o que seria impossível, a gente achou que era muito arriscado fazer em poucos meses, e 16 de janeiro. Então, nós optamos por fazer no dia 16 de janeiro o reagendamento, e aí começamos a entrar em contato com todas as pessoas. foi um dos piores momentos, porque as pessoas não entendiam, nós não tínhamos muita informação, não tínhamos como passar mais informações, porque ficou tudo muito incerto, então, nos xingavam, queriam valores de volta, nós também não sabíamos qual, tem a lei do consumidor, mas nós também temos que ver o nosso lado, mas o nosso lado para ninguém importava, nós estávamos com milhões em jogo de prejuízo, só que o nosso principal pensamento naquela época era não fazer com que aglomerasse todas aquelas pessoas, eram quase 5 mil pessoas, não tinha como fazer, então, a nossa decisão foi começar a avisar todo mundo, recebemos muitas pessoas com crueldade, com palavras difíceis de se escutar quando você está dando o melhor de si, quando você está fazendo o melhor possível para entregar para alguém e recebe, por mais que a gente trabalhe com isso, e trabalhe com energia, com vibração, é difícil quando você também está no meio de um caos e ter que administrar o seu caos e tentar entender a mente da outra pessoa, né? Então, foi assim, foi o primeiro dos baques que a gente levou, foi esse início. E o segundo baque? Foi agora, que eu não sei que eu não sei qual dos dois foi o pior. Eu acredito que esse, porque o co-criador milionário, ele é um sonho desde o primeiro. A primeira versão foram para 1.500 pessoas. A gente cresceu, a Elaine cresceu em palcos pequenos. Ela veio do offline, ela começou fazendo palestras com 100 pessoas, 200 pessoas, ela conta na história dela que a gente saía de mala, duas, três malas cada uma, e vendíamos produtos, a gente organizava tudo sozinha, a gente fazia viagens por várias cidades do país e é assim que ela foi crescendo. Depois ela entrou para o offline, acabou diminuindo um pouco esse ritmo de palestras presenciais. E o co-criador milionário, ele foi desenvolvido para que a gente pudesse reunir os nossos alunos do online, principalmente do aula com a criação. Nós queríamos estar mais próximos deles, nós queríamos juntar todo mundo no mesmo lugar para vibrar junto, para fazer técnica junto, para sorrir, abraçar, estar perto, sentir energia. Só que ele acabou tomando uma proporção tão grande que nós resolvemos abrir para o público. Então, o primeiro evento foi de 1.500 pessoas e já foi um sucesso estrondoso. Nós não imaginávamos que iríamos fazer um evento, imagina, sair de um evento de 100, 200 pessoas para 1.500, era um sonho. Aí, no segundo, a gente resolveu se desafiar ainda mais e fomos para 3.000 pessoas. Dobramos de tamanho. Um desafio enorme, foi uma loucura, muita gente. Ainda estávamos aprendendo a fazer tudo aquilo. Claro que em cada de treinamento para treinamento a gente vai crescendo muito. mas foi lindo, foi maravilhoso. A receptividade com que a gente é recebido no evento pelas pessoas, eu confesso que eu não sabia que as pessoas me conheciam. Eu não sabia o tamanho do carinho que a gente iria receber lá. Eu achei que a gente ia ficar trabalhando normal, mas é fantástico. então a gente foi para o terceiro. Foi 2018, 2009 e agora seria dia 4 de abril de 2020. E aí a gente resolveu. Bom, se era 1.500, depois foi para 3.000, então vamos arrebentar tudo de uma vez e vamos para 10. e o espaço é para 10.000 pessoas, mas por causa do palco ia ficar para 7.000 pessoas no Ibirapuera. Porque o palco ele tira um bom espaço lá dentro. E aí a gente começou a trabalhar e começamos a divulgar desde o ano de 2019. Os próprios alunos começavam a divulgar conosco e queriam estar lá e convidavam as outras pessoas e chegou muita gente nova, muita gente diferente. Era um sonho. Era um sonho que já estava praticamente materializado. Eu acho que num primeiro momento ninguém sabia o que iria acontecer. Então assim como eu que tinha um evento marcado, muitos outros especialistas também tinham e todas as pessoas agendaram os seus eventos para o final do ano. Para setembro, agosto, outubro, e aí você pensa que agosto, outubro, a gente estava no auge do pico da onda da pandemia. E mesmo assim eu calculei realmente que não voltaria até o final do ano. Pensei numa margem de conforto, numa margem de segurança muito grande, eu agendo o meu evento para janeiro. porque é lógico que até janeiro tudo isso já teria passado. E aí vem janeiro, vem dezembro, novembro e a gente percebe pelos noticiários, pelo que está acontecendo fora do Brasil a tal segunda onda que esse evento não iria acontecer. Ele realmente não iria. E aí passa, a gente passa a buscar ajuda junto à Prefeitura de São Paulo, advogados, consultorias, pessoas que pudessem nos orientar. Porque se o evento vai acontecer em janeiro, eu preciso vender ele em novembro, em dezembro, as pessoas precisam se organizar para isso. E aí vem a clareza que o evento não vai acontecer. E aí eu tenho certeza que o evento não vai acontecer. Porque ao momento que eu adio o evento, eu estou adiando o evento. Ele não está sendo cancelado, ele não está sendo reorganizado. Ele simplesmente está mudando de data, né? E aí agora foi diferente. Agora eu tenho a certeza de que aquele sonho ele não vai acontecer. Aquela expectativa de meses visualizando toda a organização dele, as coisas que foram planejadas para ele, compradas e negociadas para ele, realmente não aconteceriam mais. E eram cinco mil ingressos vendidos. Cinco mil pessoas também depositando seus sonhos, a expectativa de estar ali diante de mim, fazendo as técnicas, né? Pessoas que também tinham suas passagens aéreas compradas, os seus hotéis. E o que que eu, então, faria? E aí a gente começa realmente pensar como que a gente pode repensar esse evento. Ele precisa acontecer. fazer e hoje há uma autorização para que eventos até 600 pessoas aconteçam. Em nenhuma das hipóteses eu consigo organizar esse evento presencial. Aí a gente toma a decisão de fazer um evento online com com tamanha entrega, com tamanha emoção, com tamanha transformação que seria no presencial. E aí eu resolvo fazer mais um dia de evento. Ao invés de entregar um dia, entregar dois dias para que essa transformação seja o dobro, seja um milhão de vezes mais impactante. Para que a pessoa pudesse sentir que ela está recebendo a mais, né? que existe uma vantagem, que existe uma transformação maior, que existe com que ela se sinta realmente ela sinta que existe um cuidado, que existe a nossa preocupação com a transformação dela, que já teria num dia, mas esse algo a mais que nós queremos entregar em respeito por ela ter continuado ali, né? Está ali com a gente e aí o evento acontece sim em dois dias. Então, nesse momento que eu tenho que realmente tomar a decisão aí é mais difícil, aí cai a ficha que aquele sonho todo, que era realmente um sonho muito grande, ele não aconteceria. Então, o que a gente resolve fazer, né? Após orientação com advogados, com governo, né? Com o prefeito de São Paulo, a prefeitura, enfim, os órgãos que autorizam ou não, um evento para esse número de pessoas, talvez daqui uns seis meses ainda não estará liberado. Então, o evento presencial, ele vai acontecer em algum momento esse ano? Vai. É, para um número muito reduzido de pessoas, talvez 500 pessoas, sim, ele vai acontecer, né? No decorrer do ano, mas esse evento, o co-criador milionário, ele passa, então, a acontecer 16 e 17 de janeiro com um dia a mais numa versão online. E aí, o que vai ser no segundo dia? Eu vou entregar exatamente como eu faço as minhas metas, né? E eu nunca, eu nunca ensinei isso, qual é a técnica que eu uso, o que eu faço durante o ano para voltar a vibrar naquela meta, aquela que... É o exemplo que eu dei agora. Eu faço um planejamento estratégico das minhas metas pessoais e profissionais para seis meses. Dois meses depois, o mundo para. Desde que eu nasci, isso nunca aconteceu no planeta. E eu acho que é uma das pessoas que estão assistindo, porque quando que o mundo parou? Eu, para falar a verdade, eu tinha uma ingenuidade tão grande em relação a isso, Rafa, que às vezes eu pensava se um meteoro estiver em direção à Terra, será que ele cairia em São Paulo? Não. Sabe por quê? Porque eu pensava o seguinte, os cientistas, os governantes, eles vão destruir esse meteoro. Eu tinha essa ideia de que tudo era resolvido. Não importava. Não jamais aconteceria uma catástrofe ou qualquer coisa. E às vezes eu pensava, sabe que poderia acontecer? Não. Porque haveria uma solução. E de repente, nós percebemos que o vírus que está matando o mundo e que parou o mundo pela primeira vez desde que eu nasço é algo invisível. Não é nem um meteoro do tamanho de uma cidade. É algo invisível que você não vê ao olho nu, que você não enxerga. E é essa arma que deixou o mundo em guerra, aonde está matando as pessoas. E aí eu percebo que, olha a analogia que eu faço, né? Eu percebo que eu preciso ser a linha de frente. Eu sou o soldado que estou indo para a guerra. Eu sou literalmente o soldado que estou trabalhando para aquela guerra, aquela terceira guerra mundial, que é uma guerra biológica, uma guerra que está matando pessoas inocentes, mas que pessoas precisam salvar o mundo. E eu percebo que esse é meu papel nesse momento. Como que eu estou salvando o mundo? Com que arma eu vou salvar o mundo? Com o amor, com a gratidão, com a confiança, e mostrando para as pessoas que ela pode ser grata, que ela pode confiar nela, que ela pode olhar para a luz ao invés do medo, que ao invés de assistir as coisas que vão te entristecer, que vão te deixar em pânico, ela pode orar pelas pessoas, ela pode agradecer, ela pode se reinventar. E foi isso que muitas pessoas fizeram nesse momento. Trabalhadores da luz, convocados para uma guerra biológica para salvar as pessoas inocentes que estavam ali no pânico, no medo. É exatamente isso que eu percebo que aconteceu naquele momento ali. Então, dessa forma que eu penso que tudo acontece, tudo aconteceu, por mais que a gente não consiga, muitas pessoas não consigam perceber ou enxergar, acontece para o bem maior. E o, eu te digo assim, o Covid, é um convite, um convite para você olhar para você, para você perceber quem você estava sendo, quem você é, quais são os teus medos, quais são as suas incapacidades. E isso está totalmente relacionado com o próprio cancelamento do evento, de o que vamos fazer agora, o que vamos, como vamos ajudar essas pessoas. Então, a gente entrega algo a mais. Então, eu mostro para as pessoas, então, nesse exemplo que eu dei, que mesmo eu fazendo uma rota diferente, eu bato as minhas metas. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Então, o segundo dia, porque eu quero entregar mais para as pessoas que permaneceram ali confiando em mim ou com compaixão ou entendendo que todas as pessoas foram prejudicadas porque elas também poderiam ter pedido seus reembolsos e elas aguardaram, elas estavam ali esperando na expectativa do evento. Então, o segundo dia é o dia em que nós vamos falar sobre planejamento de metas, como colocar a tua meta no papel. Como que a Helene faz? A Helene tem um documento? Não, a Helene tem uma agenda. As agendas, todas aquelas agendas, eu posso mostrar infalivelmente todas as minhas metas alcançadas. Não é o escrever a meta, escrever a meta, mas é como que eu faço isso? Qual é a visualização que eu faço? Que técnica que eu uso depois? Durante o ano? A meta que não foi batida? Como que eu aumento a frequência dela? Então, essa entrega é uma entrega de mentoria, é uma entrega de uma mentoria que custa mais de 10 mil reais. Eu vou entregar de graça com um sentimento de amor, de carinho, de muita compaixão por tudo isso, fazendo o meu melhor no Co-Criador Milionário, que eu não tenho dúvidas que nada é por acaso e que as pessoas que permaneceram ali com certeza estão recebendo muito além do que iria ser. Muito além, porque o conteúdo ele foi para um outro lado. Eu quero fazer o dobro, o triplo do que iria ser no presencial, para que as pessoas realmente ensinem. Então, valeu a pena esperar de abril até agora. O teu nome sujo te levou à depressão suicida. Lá atrás, né? Então, como foi para você ver as pessoas caluniando, escrevendo no Reclame aqui e agora, dentro dessa situação? É, os meus olhos já falam, né? Porque não eram reclamações com fundamento. Eu nunca permitiria com que alguém tivesse motivos para reclamar no Reclame Aqui. E as pessoas que me conhecem sabem que existe um valor ético e moral que eu carrego que é a honestidade. Eu posso ser desonesta com você? Posso. Lógico que eu posso. Mas você pode ter certeza que eu não tenho consciência disso. Eu tenho certeza que eu estou certa. Porque se algo dentro de mim me gerar qualquer sentimento que eu estou sendo injusta, não faz parte da minha vida. Eu não durmo de noite. Então, hoje eu tenho consciência do que me levou a cinco tentativas suicidas. Eu achava que era a depressão pós-parto, a rejeição, a escassez, a pobreza, a falta de dinheiro, as dívidas. E muito tempo depois eu descobri que o que me leva ao suicídio é a honestidade. Como que é? Como que você... Olha que incrível! Como que a honestidade te leva ao suicídio? Da onde que eu carrego a honestidade? Do meu pai. Se você fizer negócio comigo, tu já sabe. A minha palavra vale mais de qualquer papel. A minha palavra vale. Eu honro a minha palavra. É mais ou menos um homem honrando o fio do bigode, né? E realmente eu sou assim. Aí o que que eu entendo quando me cai a ficha que é a honestidade que me leva à morte? Se você tem esse valor como princípio, como principal valor, honestidade, se eu sou honesta, eu exijo honestidade. Eu faço negócios com o homem que trai? Se eu souber, não. Por quê? Porque se você trai tua esposa, se você trai os teus filhos, se você trai a tua família, quem sou eu na tua vida? Você vai ser honesto comigo? Ha! 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 Não. Se você é desonesto com a tua família, como que você vai ser honesto numa sociedade comigo? Então, é essa a forma com que eu vejo o mundo. Então, eu entendo que é melhor morrer do que dever para alguém. Claramente, era isso que eu pensava. eu prefiro morrer do que ficar devendo para alguém. Então, algumas reclamações sobre o co-criador milionário no Reclame Aqui me levaram a uma tristeza, a um processo depressivo durante alguns dias muito grande, porque eram reclamações injustas, eram reclamações infundadas, né? Baseado, enfim, no salve-se eu, dane-se você. Salve-se eu, dane-se você. e existem algumas reclamações lá infundadas, sabe? Então, isso me entristece, isso me entristece realmente bastante e não tem nenhum problema de falar sobre isso, eu faço questão de falar sobre isso porque minha audiência sabe que é dessa forma com que eu vejo o mundo. Então, isso me deixou realmente muito, muito abalada. abalada por eu ver o meu nome lá, as pessoas me atacando, as pessoas falando que eu não era nada do que eu falava, mas ninguém se colocou no meu lugar. E não eram coisas que a gente não queria resolver, são coisas que eu não tenho poder de resolver. Eu tenho coisas, assim, ó, o que você pode resolver? O que está no meu alcance, o que eu posso fazer, eu faço. O que não tem o controle, eu não posso fazer. eu posso fazer esse evento acontecer como algumas pessoas queriam com que eu fizesse, não, eu não tenho esse poder. Eu não posso controlar o que está lá fora. Se eu não posso controlar, se eu não tenho o poder, o que eu posso fazer? Então, pessoas, por exemplo, que compraram suas passagens aéreas no seu hotel e queriam com que eu reembolsasse. Não, a companhia aérea precisa te reembolsar. O hotel também foi prejudicado, a companhia aérea também foi. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está numa pandemia. eu também fui. Qual é a minha parte? Reembolsar o teu custo? Sim, por mais que eu não ache que eu deveria fazer isso, porque eu também fui prejudicada, mas o que o código do consumidor fala isso, está aqui o teu reembolso. Mas eram coisas, ou que a pessoa não conseguiu contato com a gente, ou que ela mesmo, Rafa, tinha coisas que a pessoa botou o telefone errado, botou o e-mail errado e falou que eu não falei com ela. Ela vai fazer, ela vai fazer uma retaliação, ela vai fazer um pedido de desculpas publicamente daquilo que ela me atacou? Ela não vai. Então, isso me feriu muito. Mas aí, depois, de novo, eu consigo sair de lá, mas é uma coisa que é um pouco difícil para mim quando eu vejo algumas coisas, quando eu leio algumas coisas, eu vejo algumas coisas e aquilo não condiz com quem eu sou. E, ao mesmo tempo, claro, aquilo projeta quem a pessoa é, aquilo mostra realmente quem a pessoa é. Até porque, dentro da minha empresa, a regra é, o cliente está em primeiro lugar, precisamos resolver. E olha o detalhe, antes de divulgar o cocriador milionário, nós ligamos para todas as pessoas. Você tem noção que é ligar para 5 mil pessoas? depois a Jaque pode falar. Celulares foram bloqueados porque a companhia achava que era spam. Então, a gente teve celulares bloqueados. Então, vamos supor que eu liguei para você, mas quando você me ligou de volta, meu chip estava bloqueado. E, mesmo assim, eu tinha que divulgar o evento, eu tinha que divulgar o evento, porque eu tinha que, eu tinha que divulgar o evento. Gente, o evento vai acontecer, mas a gente não podia fazer isso em que todas essas pessoas fossem contactadas. E era um respeito por elas. Eu tinha que dizer, olha, o evento vai acontecer. vai acontecer desse formato. O que você quer? Você quer o reembolso ou você quer o dobro do treinamento pelo valor que você pagou e ainda um desconto de 70% para o momento que ele acontecer presencialmente? Eu fiz tudo, 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 tudo que eu podia fazer pelas pessoas. Tudo. só que algumas pessoas de alguma forma, se você comprou cinco ingressos, eu vou ligar para você, mas outras cinco pessoas eu não vou ficar sabendo. Aí vinham pessoas, ah, não me ligaram, não me dão retorno, não sei o que, mas não era, sabe? Então, sim, me feriu. Essa é realmente a verdade, poder dizer, não, não, me feriu sim, me magoou bastante, me fez chorar muito, me fez chorar muito, porque eu sentia a injustiça. Mas, ok, se eu estou sentindo isso, eu preciso curar em mim, sair dali, para que eu possa fazer o melhor evento de toda a minha vida, que é o que vai acontecer agora no Coquê do Milionário. Agora, nesse último período, depois de termos, então, resolvido adiar, a gente tentou ao máximo fazer com que ele acontecesse, por mais que tivesse demorado, por mais que tivesse estendido, por mais que tivesse acontecido tudo, por mais que tivéssemos ouvido tanta coisa ruim lá atrás, a gente resolveu permanecer. Conseguimos falar com todas as pessoas, a maioria ficou conosco, continuou inscrita. Teve outras pessoas que foram se inscrevendo durante esse período, que queriam realmente estar conosco. mas, no mês passado, em novembro, a gente começou a perceber que as coisas estavam piorando. Teve um período onde pareceu amenizar e aí, do nada, começa a vir essa segunda onda fora do país e a gente percebeu que não ia ser possível e também ia ser muito arriscado continuar. Até agora não se sabe. nós poderíamos ainda estar aguardando, mas a gente conversou com a Prefeitura de São Paulo, que é responsável pelo Ibirapuera, conversamos com o Espaço, conversamos com advogados, conversamos com outras pessoas que também tiveram eventos e acabaram cancelando. A gente sabe que, nesse momento, só eventos de 600 pessoas têm a autorização de serem realizados e o nosso não teria como acontecer. Então, no mês passado, a gente começou a entrar em contato com todas as pessoas, são quase 4 mil pessoas que estão inscritas agora, que lá atrás tiveram alguns cancelamentos, para avisar que o evento não iria acontecer de forma presencial. E nós, Elaine e eu, viramos algumas noites pensando em como fazer isso. Porque, primeiro, que a gente já tinha que ter, já tinha adiado uma vez a data. Segundo, que como que a gente ia sair daquela expectativa de um presencial, como que a gente ia passar a nossa mesma vibração de estar no presencial agora no online. Embora a gente saiba que a Elaine faz eventos online espetaculares, a gente sabe que a expectativa de um aluno quando ele se inscreve para o presencial é estar perto dela, é sentir essa energia, é estar junto com as outras pessoas. Então, nós pensamos muito e decidimos que a gente faria de qualquer forma nessa mesma data. Por quê? Porque a gente queria entregar o que foi prometido para essas pessoas que estavam inscritas. Se vão ter outras pessoas inscritas ou se tem algumas pessoas que não vão querer participar, ok. Mas a gente quer entregar o que prometemos, queríamos entregar no dia 4 de abril. O evento ficou para 2021, mas ele segue o mesmo fluxo, com o mesmo conteúdo, porém, dessa vez, em dois dias. Nós nunca fizemos nenhum evento nesse formato, nenhum evento parecido e nem teria como fazer um presencial dessa forma. Nunca faríamos um evento presencial de dois dias dessa imensidão, com esse número de pessoas. Se fosse algo menor, até ok, mas com esse número de pessoas não é possível fazer dessa forma, como a Elane faz, com a energia que ela tem. então nós decidimos pela primeira vez fazer um evento online em dois dias, com um cargo horário de 15 horas, onde ela vai apresentar também pela primeira vez todo o planejamento que ela faz no início de cada ano. Planejamento de metas, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. esse é um conteúdo que ela nunca passou e nem nos nossos cursos online. Porque, embora ela fale muito sobre a história dela, tem coisas que são dela. O ritual que ela faz todo final de ano, o que ela escreve, ela escreve todas as metas. As pessoas sabem disso porque ela mostra às vezes as agendas, mas ela nunca mostrou o plano, o planejamento, como é que faz para colocar em ação tudo isso. então dessa vez é isso que ela vai apresentar e foi essa decisão que a gente tomou com muito pesar porque esse é um grande sonho que eu tenho certeza absoluta que vai realizar um dia porque a gente não desiste nunca e isso vai passar. Mas que agora ele vai ser, de qualquer forma, ele vai ser fenomenal. Online ou presencial, a nossa dedicação ela é igual e a gente está trabalhando muito para entregar a melhor experiência online que essas pessoas já viram na vida. Elas vão chegar nesse evento para receber o melhor que elas já tiveram e que elas puderam experienciar em toda a vida. A BMW era uma das coisas mais esperadas do co-criador milionário e sortear a BMW que era o sonho de muitas pessoas também era o meu sonho. eu ficava imaginando ela em cima do palco existia uma regra que a pessoa para receber a BMW ela tinha que estar no evento e se ela não estivesse seria sorteada de novo porque o meu sonho era entregar a chave desse carro nas mãos dessa pessoa e de repente eu me vejo com a possibilidade de fazer um sorteio online fazer o sorteio online de uma BMW é igual eu sortear a vaga de um curso é igual eu sortear o colar que eu estou usando quantas vezes eu faço isso as pessoas ai que lindo ok gente eu vou sortear lá para quem comentar seria a mesma coisa do que meu sonho não é apenas uma BMW se eu tivesse comprado a BMW para sortear ela talvez talvez isso desse sentido mas a minha BMW a BMW dos meus sonhos a BMW que eu dirijo hoje que é um sonho realizado não fazia sentido ai novamente comunicar para as pessoas que o sorteio não seria feito por isso que a gente não divulgou nada sobre o cocriador sem antes ter o respeito ter eu acho que o respeito é a palavra-chave de ligar para todo mundo explicar para as pessoas e para falar com as pessoas a gente foi muito orientado juridicamente alicerçado de todos os documentos de tudo para que as pessoas se sentissem muita confiança sentindo o que a gente estava sentindo estivesse ao nosso lado percebendo o amor que a gente estava tendo em tudo que era um momento muito difícil para a gente também porque era o nosso sonho também e comunicar as pessoas para que as pessoas pudessem sentir a nossa alma em tudo que estava sendo comunicado e não o evento vai ser online não era isso era ela sentir o cuidado o amor o respeito que a gente teve em cada decisão tomada entregando dez vezes mais do que ela pagou eu não queria entregar o dobro eu não queria entregar o dobro eu já entrego o dobro eu queria fazer dez vezes mais então eu tomo a decisão de que sortear o meu carro o meu sonho não estava conectado comigo eu não me sentiria feliz com isso então a gente decide não sortear a BMW é por isso que a gente deixa a pessoa à vontade de 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 continuar com a gente com todas as vantagens os bônus tudo que a gente realmente colocou ali além de um dia mais treinamento que seria mais um ingresso é e a BMW então sim nesse próximo evento que acontece no decorrer do ano é aí ela ela vai ela vai para esse sorteio e as pessoas então que compraram o ingresso que vão para o online que escolheram ir para o online receber essas 40 ativações de dinheiro e riqueza mais todo o processo de metas que eu vou ensinar elas recebem um valor com mais de 50% de desconto para essa edição presencial e elas vão ser a preferência se eu lotar esse evento com elas nunca será divulgado com o Creador Milionário é porque eu preciso um número pequeno de pessoas né então no momento em que eu eu organizo esse evento é primeiro a gente contata as pessoas que vão estar lá no dia 16 e depois se tiver vagas vai para o público geral a edição de 2019 por exemplo era sintonize sua vibração e a edição de 2020 que é a edição de 2021 é sintonize seu novo eu e o que a gente vai trabalhar a promessa é você sintonizar a tua versão de futuro o teu eu do futuro o teu duplo quântico teu eu holográfico que já é aquilo que você está tentando se tornar é entender entender que existe uma versão tua que já vive aquela realidade que faz teu coração vibrar é eu ajudar a pessoa que onde esse conceito foi lançado no livro esse conceito esse estudo esse esse desdobramento quântico do tempo essa teoria né científica então a promessa é sair do evento com 40 ativações de riqueza o que são 40 ativações Elaine são 40 códigos são 40 downloads são 40 chaves são 40 passos imagina você receber 5 passos já é incrível eu saber 5 coisas para magnetizar riqueza para cocriar riqueza para ter um DNA milionário o que é um DNA milionário o que é ter uma vida milionária talvez para algumas pessoas não faça nem sentido quem é o milionário o milionário é a pessoa que dorme com o sentimento de a vida é maravilhosa com o sentimento de paz com o sentimento de felicidade sem preocupação sem angústia ele consegue colocar a cabeça no travesseiro e sentir a alegria de viver a gratidão pela vida isso não tem dinheiro que pague quanto custa a vida quanto custa a felicidade se eu pudesse pagar eu quero Rafa me vende felicidade você tem esse sorriso lindo eu preciso me vende quanto você me vende essa alegria de viver que faz teus olhos brilharem não existe é um sentimento de ser não há não é o ter eu posso ter um milhão no banco cem milhões eu não vou sentir a felicidade a felicidade vem de dentro a alegria vem de dentro a gratidão vem de dentro a abundância vem de dentro o que ativamos no co-criador milionário a frequência da abundância qual é a frequência Helene eu faço uma analogia que é muito legal Helene qual o caminho da felicidade é ser feliz se você for feliz todos os dias você encontra a felicidade Helene qual o caminho da riqueza qual o caminho de melhorar de vida qual é o caminho de realmente eu prosperar de eu ganhar mais de eu ter dinheiro de eu ter abundância de eu ter um aumento de salário de eu ter uma promoção no meu emprego de eu ter mais clientes mais pacientes de eu realmente ter a vida que eu sempre sonhei qual é a frequência qual é a vibração é você sentir a abundância porque ao sentir a abundância todos os dias você encontra abundância em todas as áreas da tua vida como fazer isso parece fácil é o que o co-criador ensina como vibrar a abundância é você olhar para aquela pia com louça suja para lavar e você sentir abundante de ter louças uma casa uma torneira água é você abrir a geladeira e não ter nada para comer e você agradecer pela energia elétrica pela geladeira ou talvez porque você vai dormir abraçado com os teus filhos mas isso não seria gratidão? não isso é além da gratidão a gratidão é o alicerce qual o alicerce da abundância? são quatro gratidão perdão alegria e harmonia quando você alcança esses quatro pilares você tem abundância e você sente abundância por todas as coisas se você comer um ovo cozido é muito mais do que ser grato é um banquete é um banquete é abundância eu me sinto abundante tanta coisa para comer bingo é muito mais do que a gratidão de ter aquilo é me sentir abundante transbordando abundando aquilo e quando eu sinto isso com o meu trabalho com o salário que eu ganho porque é com aquele salário pequeno mas que eu consigo fazer tudo isso comprar pão presunto queijo o lanchinho do meu filho e eu sinto a abundância que a abundância vem maior então a pessoa sai de lá com essas 40 ativações porque cada código que eu vou dando nós vamos ativando ele vamos imantando ele tendo consciência dessa informação e fazer junto comigo no exercício comigo vamos lá anota agora eu vou pedir para você ler você vai escrever aqui nos comentários vamos fazer os exercícios qual é a tua meta para 2021 o que você se compromete vamos escrever tua carta porque porque em dezembro a gente vai ler a pessoa vai gravar o vídeo dela que ela vai assistir no final do ano como que ela vai gravar esse vídeo é o vídeo que eu sempre faço eu estou aqui para falar eu conquistei vamos supor que hoje fosse 30 de janeiro 31 de dezembro que vídeo você imagina que você estivesse dizendo aquela coisa de olhar para os fogos e dizer obrigada criador esse ano foi incrível eu fiz isso eu fiz aquilo só que nós vamos fazer isso 1º de janeiro no dia 1º de janeiro lá no dia 16 de janeiro eu vou gravar esse vídeo como se fosse 31 de dezembro de 2021 e isso faz você está criando uma ponte de futuro então tem uma série de técnicas de estratégias de neurociência de física quântica de reprogramação mental que eu nunca antes ensinei em cursos é um trabalho de mentoria como eu falei mentoria que custa 33 mil reais né e que as pessoas vão receber realmente essa parte de como fazer a tua meta exatamente como eu faço eu vou ensinar técnicas não é como eu faço é o jeitinho que eu faço mas principalmente o que eu faço durante um ano quando eu percebo que isso aqui eu não alcancei ainda então é essa ferramenta que a gente vai entregar ali nessa versão do co-criador é aquilo que eu digo né se você ficou aqui não é por acaso é esse conteúdo que te escolheu é esse conteúdo essa vibração esse formato que o co-criador se tornou que escolheu você porque agora não há como você não atingir o teu nível de excelência o teu próximo nível conquistar realmente as tuas metas entender como como ter resultado eu faço eu tenho um planejamento para o semestre o mundo para como que eu alcanço o resultado final nos seis meses eu fiz uma outra rota eu no planejamento não existe os cursos que eu lancei eu reinvento a rota mas eu alcanço o resultado e é isso que eu vou mostrar para a pessoa se você perder emprego se você se separar se você adoecer alguma coisa impede você bater tua meta não, nada a tua meta continua sendo aquela é para lá que você está indo e é isso que ela vai entender nada impede uma meta de se concretizar de se realizar quando você é um co-criador milionário quando você é um holo co-criador de tudo uma pandemia uma crise uma paralisação mundial não interessa você continua indo para lá a analogia é se eu coloco no GPS que eu estou indo para São Paulo o GPS a todo momento ele continua programado para chegar em São Paulo eu posso parar no meio do caminho eu posso dormir num hotel continuar a viagem no dia seguinte eu posso parar numa outra cidade desviar a rota e ir para uma praia mas o GPS continua me levando para São Paulo não importa se você cair, fracassar adoecer separar perder emprego se vir uma terceira onda você continua de novo por quê? porque a gente programou o GPS cósmico o GPS vai continuar indo para lá o tempo todo e é isso que se faz durante o ano para onde que eu estou indo? eu estou olhando para cá ou para cá e é isso que as pessoas vão aprender ativar esse GPS o tempo todo não importa o que aconteça para lá que você está indo é o guia que ele precisa você pode cair está no fundo do poço mas ele sabe que ele tem que te reerguer porque ele continua programado você não desprogramou o GPS não foi você não mudou a programação então pode parar pode furar pneu pode pegar oito pode pegar barco ele continua te levando para São Paulo pode demorar uma semana um mês mas ele continua programado para ir para lá e no momento que a gente descreve essa meta aconteça o que aconteça você continua indo para a vida dos seus sonhos você continua indo para lá é o caso da BMW a Elaine cai perde tudo a Elaine está lá com 700 mil mas quando ela fecha os olhos que carro que ela tem então o universo continua me levando o tempo todo para aquele carro dos sonhos para aquela vida dos sonhos porque aquilo que estava programado mesmo eu passando fome sem ter o que comer mas ele continua me levando para lá e é isso que as pessoas vão aprendendo com o Criador Milionário o ponto principal dessa edição do Criador Milionário é 40 ativações 40 códigos secretos da mente que vai ativar em você o milionário que existe dentro de você mas o que é ser milionário? ser milionário é se sentir abundante próspero feliz alegre com todas as coisas do céu e da terra é você realmente sair do treinamento entendendo como aplicar a física quântica no dia a dia sabe aquela coisa de que hoje você ficou triste de que algo deu errado de que você talvez olhou algo que você gostaria de comprar de ter e você pensou poxa não tenho condições que técnica que eu utilizo agora que ferramenta eu utilizo nisso no dia que você acordou de mal com a vida brigando com todo mundo com o esposo com os filhos que técnica que eu utilizo isso pra mim é fascinante por quê? porque foi essa busca que eu fiz a vida toda que ferramenta que eu uso agora que técnica que eu utilizo como que eu aumento minha frequência como que eu mantenho minha frequência elevada eu estava tão bem como que eu mantenho aqui como que eu me mantenho aqui isso é ser um co-criador milionário é você entender sim de dinheiro de riqueza e de prosperidade mas você ter ferramentas pra você utilizar a todo momento nas coisas que estão acontecendo no teu dia a dia e pra isso no primeiro dia o primeiro processo é entender como o mundo funciona como as tuas emoções estão sabotando e acabando com a tua vida quais são os comportamentos que você tem todos os dias que destroem os teus sonhos e você não sabe frases que você fala palavras que você diz que destroem os teus sonhos vamos desprogramar as crenças limitantes as crenças negativas que te prende aonde você está vamos passar pelas 40 ativações 40 chaves 40 códigos 40 dicas pra realmente ir fazendo download 40 bingos 40 bingos grandes bingos que valem milhões 26 anos de estudo reunidos aqui top né e aí você vai entender quais são os erros que você tem o que você não está fazendo o que deve ser feito pra você ser promovido pra você ir pro próximo nível pra você ganhar mais dinheiro pra você ter mais clientes mais pacientes pra você encher o teu negócio pra você ter mais mais empresas ou talvez você queira mais seguidores talvez você queira mais alunos o que fazer pra sintonizar toda essa prosperidade isso é uma sintonia porque você está aqui e talvez teu cliente esteja aqui ele não te enxerga nós vamos fazer isso aqui você vai sintonizar contratos negócios pacientes clientes oportunidades quando você leva a tua frequência pra mim até aqui no primeiro dia já valeria todo o cocriador milionário mas a gente vai além através de 10 técnicas feitas ao vivo comigo a cada momento ativou faz técnica a técnica você sai de lá vibrando em mais de mil hertz de frequência é o ponto que você vai estar saindo de lá e no segundo dia o segundo dia que é esse dia a mais esse presente que eu estou dando pra humanidade nesse cocriador milionário nós vamos trabalhar com a programação neurológica níveis neurológicos através da neurociência da reprogramação mental e da física quântica focada em meta essa pra mim é a parte mais fascinante eu já abri o olho aqui de falar porque pela primeira vez em um curso esse é um conteúdo meu de mentoria de mastermind eu vou ensinar você fazer as tuas metas mas não é só fazer as tuas metas não é só escrever ali na tua agenda o que você pretende o que você se compromete em 2021 eu vou te ensinar a alcançar essas metas te dando os meus exemplos mesmo fazendo caminhos diferentes mesmo com tanta dificuldade mesmo tudo dando errado chega lá o destino final só acaba quando termina não é sobre ganhar ou perder é sobre não desistir é isso que você vai aprender ali e pra isso você vai receber as técnicas que no decorrer do ano você vai ativar essas metas qual é a visualização holográfica que é feita para ativar e colapsar instantaneamente essa meta vai se comprometer comigo porque você não sai do treinamento sem enviar a tua meta pra mim aonde no final do ano a gente vai olhar tudo isso e ver que realmente você alcançou é realmente incrível é realmente transformador sabe aquela história de planeja suas metas em 2021 pra que todas elas aconteçam é muito mais do que isso é você entender o que te impede o que te impediu até hoje que te distanciou toda a vida dos teus sonhos mas esse sonho continua vibrando aqui dentro vamos resgatar e fazer isso aí acontecer e você saber como fazer um planejamento estratégico da tua meta do teu sonho ou então do teu sonho teu sonho precisa de metas pra ser alcançado você vai desmembrar o teu sonho em metas qual é teu sonho? é lotar tua clínica? é... comprar o carro dos sonhos? qual é a tua meta? qual é o teu sonho? quais são as metas que você precisa pra esse sonho acontecer? yes então esse é o nosso segundo dia aprender como estabelecer a tua meta escrever qual a ferramenta qual a técnica qual a visualização o que fazer durante o ano e infalivelmente conquistar cada uma delas alguma possibilidade de você não conseguir? não porque todo o processo de materialização de colapso de manifestação você vai aprender e se eu não conseguir é a tua crença mas no primeiro dia ela vai ser eliminada então co-criador milionário é isso é muito mais do que dinheiro é a paz a conexão com a fonte esse retorno à casa do pai a tua casa o alinhamento que te torna um co-criador milionário co-criador milionário é a pessoa que sorri ao sentir o vento bater no rosto já sentiu o vento bater no rosto? isso é ser milionário porque o vento a vida não há como comprar ela é sentida pela sensação de harmonia de paz de conexão com a fonte que existe dentro de você e essa frequência original primordial da fonte que a gente resgata no co-criador milionário isso é sintonizar o teu novo eu planejar o teu futuro Clepo quer planejar o teu futuro? colocar o teu futuro na palma da tua mão entender que é você o co-criador dessa realidade é isso é ser um co-criador milionário então te vejo lá pode ter certeza que vai ser o início do ano mais incrível de todos os anos da tua vida eu aqui estou comprometida com isso Música 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 Música